é aquilo que eu disse, o povo está indo embora nem que as cidades estão ficando desertas você vê que o interior está mais lotado do que a própria cidade vamos ver aqui, comprando ouro na Venezuela ilegalmente cara, ilegalmente, quando estamos a falar desse cara aqui do nômade sincero bom, vamos ter aqui um espacinho para recomendar vocês para ir no canal 41, meu outro canal, onde eu faço vídeos falando de assuntos, indo na rua, mostrando algumas coisas o link está aqui na descrição, porque provavelmente vamos parar de ter tanta frequência assim acho que quem viu o anúncio, o youtube não está recomendado também então vamos fazer questão de falar isso em todos os vídeos que a gente poder lançar aqui levamos 12 strike, mais um canal vai se derrubar então eu acho que isso é um alerta para a gente poder mudar de ala eu acredito isso, o que me intriga é que eu levei strike de um canal que eu ajudei a crescer aí é foda rapaz, aí é foda, muito foda pedi e o maluco me mandou essa notificação aqui ah, é triste, é triste, mas não tem marca bora lá ver aqui o nômade sincero tomara que não nos dê strike também tomara que o Yan não nos dê strike começou bom dia Brasil, mais um vídeo começando estamos aqui no interior da Venezuela veja bem, vou gravar aqui a rua para vocês para quem está chegando agora no canal a gente está cruzando a Venezuela inteira de carro do Brasil até a Colômbia e vamos chegar lá e vamos parando nas cidades, gravando, mostrando um pouco para vocês e eu falo, repare a cara das pessoas, repare a cidade, repare tudo, irmão isso aqui está lembrando um pouco a Índia essa rua aqui, né para quem acompanha o canal a Índia Blanc Bangladesh deve já ter visto os vídeos lá da Índia todo mundo andando de moto, sem capacete as ruas aí um pouco assim, sem estrutura também vamos andando aqui, conhecendo um pouco ver se a gente fala com o povo vantagem daqui em relação à Índia é o idioma, que é espanhol a gente consegue falar bem, consegue se comunicar conversar com todo mundo e vamos seguindo aqui, ver o que a gente acha beleza? tem um comérciozinho normal, farmácia não está muito diferente também de qualquer cidade no interior do Brasil olá então olha, do jeito que eles vendem os combustíveis é do jeito que aqui a gente vende também nos galões de água agora são oito e pouco da manhã isso aqui é óleo agora a gente vai sair também para outra cidade mas antes de sair eu decidi dar uma volta aqui para conhecer um pouco essa cidade aqui, beleza? olha aqui ó essa loja aqui de venda e compra de ouro pra quem não sabe essa cidade eles compram tudo eles pagam tudo com ouro então você vai comer a comida você chega no restaurante e eles falam assim ah, um ponto, dois pontos, três pontos ontem por exemplo eu fui jantar e eu paguei três pontos três pontos é o que? 0,3 gramas de ouro equivale a mais ou menos 20 dólares três pontos é a forma que eles negociam tudo aqui eles preferem eles aceitam dólar também mas vamos entrar aqui nesse beco já não sei o que que é aqui mas eles preferem até o ouro do que o dólar né? e bolívar venezuelano de jeito nenhum eu estava conversando com o dono do restaurante e ele falou não, prefiro ouro não, não tenho né? porque eu não viajei com ouro aí ele falou pode ser dólar então vai então o comércio livre o comércio livre eu acho que em toda parte do mundo é mesmo assim né? olá como está? tem café? tem café? o cara deu uma vontade agora de comer um pãozinho mas estou com fome agora quanto é? um pãozinho um pãozinho um dólar quanto é isso? aceita? um dólar um dólar um dólar ok é justo um dólar vale dois mil pesos cara tem um cara que comentou aqui no vídeo disse um inscrito comentou um seguidor aqui comentou no vídeo que fica parecendo que Angola está melhor é bom vocês verem o vídeo até o final do vídeo porque os meus rietes não são só concernente aquilo que acontece ali eu faço sempre comparações quer seja com Angola às vezes tento incluir Moçambique né? para tentar situar vocês para depois não falarem que eu só faço um vídeo falando dos países dos outros eu sempre em todo você pode pegar qualquer rieta meu eu sempre faço comparações entendeu? então não vale vocês dizerem que não Venezuela está estragada parece que Angola está melhor eu conselho vocês verem o vídeo até o final eu já digo um dólar aqui em Angola está valendo oito novecentos novecentos Kwanza então quase Venezuela né? um dólar venezuelano um dólar o dólar e o que você quer? você está tranquilo aqui né? sim boa hora vengo vamos lá pessoal é o seguinte a mulher não tem troco para me dar para 10 dólares o café era um dólar ou você paga em ouro né? então eu vou ver aqui se eu arrumo algum canto para comprar ouro porque está complicado aqui ontem foi a mesma coisa para o jantar também eles não tem troco então você tem que comprar e pagar o valor certinho não entendeu? olha aí ah do café ah graças aí pessoal a gente ganhou aqui um café de graça caraca eu ainda não troquei lá vamos ver eles vão aparecer no canal a mulher estava perguntando qual que era o nosso canal então porra aqui é muito gente boa então eles não tem troco para me dar só tem uns 10 dólares aí rapaziada a gente ganhou aqui um cafezinho me entende? um pouco tomando no cafecito sim tomando no cafecito eu pensava que eu pensava que o essencial para você para você conseguir falar espanhol era só meter tudo no grado diminutivo café e açúcar sim eu tomo assim sem azúcar você vive aqui? sim como começou isso de pagar tudo com ouro? não é há tempo já ou? sim, há tempo sempre foi assim ou? sim desde que ganhou eu cheguei ayer fui a comer e disse ah era dois pontos como é? não sabia que era como pesa o oro quando vão sim não avançar como sabem se é o oro de verdade ou não? se quema ah, se quema o fogo e se põe mais não avançar ah, a ver ah, já eu quero ver sempre que alguém paga dão fogo ou não? ou seja, já por menos não a maioria que são clientes vão usar ah eu vengo aqui vocês não me conhecem dão fogo dão fogo sim, mas se não tem ouro dão dólares dão dólares também ah, ok aí pessoal se é um cliente que eles não conhecem eles tacam fogo no ouro pra ver se é ouro mesmo e pesam na balança o valor que for pra pagar justo mas preferem que é ouro ou dólar? sim ouro ou dólar também sim o pessoal do restaurante eu prefiro ouro porque o preço é ouro porque o preço é ouro é ouro sim é pessoal a gente tava aqui trocando ideia essa cidade como se chama? La Clarita La Clarita a cidade aqui os caras me deram o café a gente ficou conversando aqui perguntaram bastante coisa do Brasil ó, quem vier pra La Clarita vem aqui nesse lugar beleza? vamos continuar aí nosso rolê vamos dar uma volta vamos pra outra cidade agora aí o mano ali do da padaria ele tava me falando o motivo pelo qual o pessoal aqui não rouba ele falou você pode deixar tuas coisas na rua sua moto ligada ninguém vai levar é bem inferior mesmo né e qual o motivo? é o mesmo motivo pelo qual o pessoal não rouba na favela no Brasil ele falou aqui se você roubar alguém você vai ter uma lição muito boa e por isso que o pessoal não rouba ele falou cara, isso tinha que fazer sentido em toda parte do mundo sim não sei, você vai apanhar vai morrer então o pessoal que fala que tem que tratar bandido com carinho passar a mão na cabeça alisar não é não, beleza? isso aí não funciona não o que funciona é porrada roubou, apanhou entendeu? é tratar na grosseria mesmo isso aí funciona no mundo inteiro você vê em lugar que é assim que trata ladrão bandido na porrada você vê que funciona até que no interior da Venezuela ninguém rouba por conta disso olha aí ó vamos pegar a estrada agora saindo dessa cidade vamos pra próxima e ó estamos fazendo todo o percurso até chegar na Colômbia então vamos gravando as cidades falando um pouco com as pessoas conhecendo um pouco mais o cara ali ele me falou que nessa cidade tem gente que sai de outras cidades pra vir pra cá pra trabalhar porque por incrível que pareça por mais que seja interior ele falou o pessoal que chega aqui as vezes já consegue um trabalho já fica por aqui assim falou que o caos tá mais depois lá de Valência lá chegando mais pra Caracas né um dos caras que tava lá na padaria que tava ali no caixa ele é de Caracas ele falou que vazou de lá veio pra cidade aqui então a gente tá conhecendo um pouquinho melhor beleza? aqui diferente de lá de Cuba quem não sabe eu fui pra Cuba também tem vídeo aí no canal a diferença assim não vou falar que o país tá bem economicamente mas as primeiras impressões aqui assim tem tudo no supermercado pessoal assim que tem um pouco mais de condições pra comprar as coisas no mercado comer bem geralmente tem um negócio próprio igual no vídeo anterior a família lá eles vendem comida né então o pessoal acaba dando um jeito né de viver melhor mas o pessoal que arruma um trabalho pra ganhar um salário é um pouco mais complicado pra viver ainda mais se vai viver em cidades maiores por isso também muita gente vem pra cidade aqui eu posso justificar isso o fato da Cuba não estar ligado a nenhum outro país né por ser uma ilha eu acho que dificulta muito o comércio ali a Venezuela tem muitas fronteiras principalmente ali ao lado tem o Brasil então não tem como a importação não reinar continuar o trajeto aí aí pessoal como que vê como o ouro ele é verdadeiro ó taca fogo aqui vocês ficaram lá entrei ai ai eu não vou filmar a cara do cara não porque ó se você ver esse ouro é verdadeiro ó qualquer coisa misturada ele ir embora entendeu fica só ouro eu tô comprando aqui aí ó isso aqui eu comprei 6 gramas vou comprar um pouco mais agora tô negociando aqui com os caras cara dá pra derreter esse ouro e fazer um colar separar em várias bolsinhas 6 em uma bolsa enfim nas outras cidades tudo você pode pagar com ouro aqui pessoal estamos comprando mais aqui ó caiu aqui depois eu vou explicar pra vocês aí algumas coisas enfim não dá pra eu gravar as lojas que tem aqui que tem todo um comércio aqui e aqui o ouro ali é mais barato do que em outros lugares então você pode comprar ouro aqui e vender em outros lugares mas é todo um comércio na qual enfim vou falar com o cara aqui e depois explico pra vocês aí ó vamos passar agora na fiscalização mais uma vez uma coisa que me parei muito tem muita fiscalização aqui da polícia toda hora tem uma em todas as cidades no meio Olá é muito interior mesmo aqui está tudo como? abrir a parte de atrás do veículo ah claro vamos mano deixa a firmeza mantém a atitude chega na área mas nunca se ilude rato na to e ela me... ah não a fiscalização não cara essas músicas aí vão cortar o... que a gente vai gravar lá vou chegar daqui a pouquinho acho que umas 3 horas da tarde vamos estar lá beleza? eu mostro aí pra vocês aí ó o seguinte a gente chegou na cidade aqui ó olha ele já tirou camisa esse cara é muito descolado meu ah tá com a estrutura melhor deixa eu baixar aqui tá com a estrutura melhor a gente vai parar e vamos andar um pouco aqui porque vamos ver como que é a moça lá falou pra partir da cidade tomar cuidado já com roubo e tal mas é então tá me parecendo seguro assim não sei também que eu nem desci do carro né vamos... vou parar o carro aqui e vou gravar pra vocês a rua mas eu não sei o que que tem pra gravar aqui também não vamos ver os mercados mesmo vamos ver aqui pra pegar um café aqui vamos lá ah tem máquina de cartão é isso vamos ver aqui como que é a situação olá aí café tem muita comida na espartilera aqui muito desprodúteis nesse caso a venezuela está melhor que tudo como é? escondola bolívar bolívar você tem uma tarjeta também? sim vamos ver pessoal tem até máquina de cartão aqui essa cidade já está começando a ficar um pouco melhor é... 024 983 olha só estamos cruzando aqui uma ponte no ventrande cidadezinha bonita ali pessoal estamos indo pra ali ó onde tem um movimento já peguei o café aqui meu cartão não passou meu cartão de crédito do Brasil é internacional mas mesmo assim não passou não sei porquê acabei pagando em dólar né um café uma água quatro dólares então assim quem vier pra cá quase ninguém vai querer vir pra cá traz dólar traz dólar ou ouro não é pra pagar naquelas cidades mas aqui eles não aceitam ouro não a partir da cidade em diante é... dólar ou bolívar é mais fácil aceitar dólar ou ouro em lugares onde todo mundo se conhece eu acredito também que eu na minha vez aceitaria aceitar eh... ouro de pessoas que eu conheço que sei que eles já trabalham com ouro é... ou se você vê uma cidade grande que você vai deixar latão ouro já vão te burlar a qualquer momento aqui que passe aqui sei lá vou testar com outros cartões que eu tenho mas esse aí não passou então vamos ver pessoal estamos chegando aqui né eu quero ver o movimento da cidade a cidade já é um pouco maior eu vi que a noite tem festa aqui tem... deu uma pesquisada já né se eu gostar agora que eu descer do carro a gente vai ficar nessa cidade aqui vamos ficar aqui conhecer se não agora mesmo já pega estrada e já cai pra próxima cidade que ainda são... ainda tá de tarde são o quê? quatro horas da tarde então dá tempo de ir pra outro lugar caso eu queira mas vamos ver como que é essa daqui aí eu tô aqui num shopping a cidade aqui pessoal cidade Guaiana tem vitrinas vazias ela já tem uma estrutura melhor eu vou já procurar um hotel se tiver um hotel bom eu vou ficar na cidade se for hotel tipo aquela cidade anterior velho tô vazando porque complicado eu acho que essa era diferente já então cidade com estrutura boa shopping né vamos ver o que mais que a gente acha por aqui lembrando hoje é sábado vamos vamos pra esse lado aqui ver o que que tem vou gravando pra vocês aí olá vien então pô vou olhando pra câmera tem que cumprimentar o pessoal querendo falar vamos ver aqui ó loja aqui ó de suplemento olha aí ó tá lotada mesmo a melhor cidade que a gente passou aqui até agora viu vien aqui na venezuela vou vindo virar pra esse lado e vou ver pra cá aqui ó aqui ó e você tem que fazer aquela loja telefônica né o que é isso aqui irmão cosmético não olha ó o shopping até que bem grande tem de caderno rolando pra ser num sábado né e eu vejo que tem muitas lojas fechadas né mas tamo conhecendo aqui dando uma volta vamos depois pro outro canto eu quero ver se o preço aqui das coisas tá em dólar ou em bolívar mas tá em dólar ó manicure 6 deve ser 6 dólar porque pra cá o que irmão aqui que que é isso mais lojas como está cara os operativos do jeito que eles levantaram mais nada vamos ver pra cá então aí a loja de tatuagem, pierce olá tá olhando filha vamos ver rapaziada o que mais que tem por aqui eu quero sair na rua eu quero ver se a rua tá movimentada cara é bem diferente o shopping aqui tá meio parado isso eu acho que não é muito interessante não vamos vazar eu não acredito que tenha academia aqui eu vou treinar agora irmão e tá aberto? se tiver aberto eu vou mandar um treino agora já tô dois dias sem treinar porra vamos ver tá fechado tá aberto olha a TV de suplementos e tudo mais suplementação tem as coisas aqui ó e tudo mas cadê alguém pra me atender? olá quanto é para treinar um dia? 5 dólares 5 dólares pode ser pode ser ah para treinar agora não pode? não porque estamos fazendo nossa preparação ah ok amanhã está aberto ou? no lunes no lunes esse dia da manhã ou no lunes? muito bom obrigado é rapaziada não foi dessa vez tá aberto mas tá fechado manutenção só segunda-feira hoje é sábado então já tô dois dias vamos pro terceiro dia sem treinar amanhã é o quarto só segunda-feira vamos ver se a gente acha amanhã alguma outra aqui na cidade mas é ó vocês viram que até que tá tem uma estrutura boa essa cidade aqui vamos vamos sair vai vai ó loja de tênis estamos saindo pelo outro lado que a gente entrou quanto isso a gente vê só que isso aqui é o seguinte é mais mais do mesmo tênis roupa roupa tênis acho que o objetivo de um shopping é isso né muito tênis reparem reparem a cara das pessoas a gente vai sair na rua pra vocês repararem bem mesmo eu quero movimento movimento porque essas cidades do interior que a gente passou a estrutura da cidade tava muito fraca então já por aqui parece que tem mais coisas ó as botinas aí ó arrombar a porta o negócio tá ficando bom ó isso aqui é uma pousada vamos ver se tem 4 aí já é mais organizado mais chique né diferente daquele outro lado quanto é noite? pode passar? pode passar? nesse barrio o movimento a gente é mais por onde? aqui perto? há muito o que fazer é que não sou de cá ah sim me di cuenta mas o que quer saber sobre a cidade? por lá noite aqui é mais tranquilo não? sim é uma zona residencial e por lá noite onde vai a gente aqui? ah a vida docturna há no centros comerciales há um que se chama costa américa que queda aqui na avenida e aí tem sítios de restaurante com piano bar aqui há um aqui há um restaurante cara Venezuela não tá em greve os jornais estavam falando que a Venezuela tá pior tá estragado até agora eu não tô vendo ninguém nada eu acho que assim tá melhor né? que não tem escândalo nenhum que ninguém tá a ser morto eu também grazie aí vamos ver aqui vamos ver vamos ver rapaziada tem um quarto sim é um quarto quanto é a noite? tem um custo e uma empresa é um portador sim pode ver como é? e isso com internet tudo? sim o carro se pode guardar aqui dentro claro é chique organizado tem uma tv rapaziada 50 dólares à noite aquele quarto vamos pegar esse aqui mesmo guardar o carro aqui rapaziada eu tô aqui no shopping que o pessoal lá do hotel me recomendou vir é um supermercado aqui dentro do shopping a cidade ela é um pouco vazia apesar de ter a estrutura vamos dar uma olhada aqui no supermercado o pessoal tá indo embora da Venezuela né? o mercado o cliente tinha falado é diferente lá de lá de Cuba né? aqui tem tudo no mercado e tal não dá pra comparar né? o mesmo a mesma situação né? eu tenho que ver assim outros lugares aqui da cidade pra eu ir também mas ó aqui o mercado normal não tem nada diferente aqui é arroz o preço tá em dólar aqui ó arroz 0,95 dólar né? isso aqui que eu gosto café 2 dólar o preço das coisas daqui apesar de eles terem a moeda dele tá barato café 2 dólar aquele pacote bem grande então um problema que acontece às vezes você dá dólar e eles te devolvem bolívar então as pessoas querem se desfazer dessa merda de moeda querem ficar com dólar naquela cidade lá eles querem ficar com ouro né? quem acompanha o vídeo anterior então tá vendo que praticamente só não oficializou o dólar no país mas tá tudo aqui ó você vai comprar uma coca coca-cola um dólar tá barato a coca-cola tudo em dólar né? muita coisa barata aí claro né? pra realidade eles acham que deve estar muito caro mas tá barato eu não vou ficar mostrando detalhes das coisas aqui porque também a ideia não é fazer uma comparação de preço com onde é mais barato mais caro mas sei lá se a gente pegar aqui algum alimento ó alimento não sei lá cerveja ó vai um dólar quanto que é a cerveja aí no Brasil né? vamos ver aqui sei lá uma não aqui não verdura não eu não gosto de verdura não nem de vermoles mas deixa eu ver aqui olha aí ó isso aqui vocês gostam mortadela calabre mortadela ó e cinquenta dólar tá barato então os preços aqui né? do supermercado ah não ali ó carne vamos ver um negócio top a carnezinha ah não tem preço olha lá quantos quilos é a carne? cinco e quarenta e um a carne de primeira de primeira ok graças aí pessoal sete e quarenta e nove dólares a carne de primeira então sei lá faço umas contas aí o editor vai colocar aí o dólar acho que tá cinco e sessenta cinco e setenta por aí né? aí só supermercado aqui da Venezuela mano aqui você tiver dinheiro você tem uma vida normal entendeu? é diferente lá de Cuba que você chega e realmente falta as coisas falta você vinha com dinheiro de outro país em Cuba também em Cuba você chegar com dinheiro de outro país você vai em restaurantes bons você come bem viu? assim até comi bem lá os estudantes internacionais que ganham bolsa africanos na verdade eu acho que o governo tão atrapalhado que poderia mandar estudante na Cuba africano eles vão lá ganham em dólar o governo paga eles em dólares que inicialmente são 400 dólares eles vivem bem lá na Cuba quando chegam aqui contam histórias maravilhas sobre a Cuba nunca falam sobre o que realmente acontece lá porque eles não vêm entendeu? então mais é trabalho pro povo né trabalho assim é bem complicado acredito que aqui também a cidade esteja tão vazia porque talvez as pessoas foram pra outros lugares caçam uma vida melhor né então tem que conhecer um pouco melhor as cidades né pra chegar a uma conclusão vou em outro lugar agora porque isso aqui tá muito morto mano não tem nem movimento aqui pra eu gravar eu gosto de um lugar cheio né com bastante gente falaram que aqui a noite é movimentado né vamos ver também e... cadê o carro? vamos vazar vamos pedir uma informação aqui bora pedir uma informação por segurança amigo, uma pergunta tem alguma parte aqui na cidade que cerca? que não sou aqui que tem movimento para conhecer na rua como você quer conhecer? não sei bares, restaurantes tem algum... parece que há pouca gente na cidade não sim poquita porque a maioria tem ido daqui ah, a gente se foi ok, é aquilo que eu disse o povo está indo embora nem que as cidades estão ficando desérticas ao você ver que o interior está mais lotado do que a própria cidade pessoal vocês viram que eu acertei todo mundo foi embora da cidade por isso que a cidade está morta apesar de ter uma estrutura né ele falando quem ficou na cidade é quem trabalha aqui não precisa de trabalho vazou então é isso né apesar de ter uma estrutura cidade bom lugar desse aqui ó bar ali em cima vamos pegar o carro vamos para outro canto e depois eu vou comer tem um restaurante ali que eu vi um restaurante libanês vocês vão falar você está na Venezuela e vai mostrar comida libanesa é um pouco eu estou com vontade de comer comida libanesa comida árabe essas coisas só que comida venezuelana é um pouco parecida assim com a colombiana também eles comem arepa lá na colombia também e nos próximos dias eu vou mostrar também para vocês o que a gente for comendo aqui beleza então agora eu vou eu vou em outro lugar aqui dizem que tem um outro shopping eu vou mostrar para vocês esse outro shopping eu vou falar ah só está indo em shopping velho é o lugar que tem movimento eu não vou filmar uma rua aqui caralho eu vou ficar andando aqui nessa rua fazendo o que? entendeu? então os lugares que tem um pouco mais de movimento é em shopping eu estou indo em outro aqui que me recomendaram lá no hotel para ver né mas igual o segurança aí falou o pessoal foi embora da cidade apesar de pô é uma cidade legal assim o interior grande e tal tem estrutura boa o asfalto é bom tem tudo né mas não tem gente uma coisa que eu estou reparando aqui tanto aqui quanto lá na outra cidade que era uma cidade mais simples mais feia assim a estrutura da cidade é que eu esperaria que o povo reclamasse mais da situação não estou falando que a situação é boa que não é nem nada mas diferente lá de Cuba quando você conversa com alguém igual eu conversei no vídeo anterior principalmente conversando sem gravar lá em Cuba sem gravar as pessoas reclamavam mais da situação só tocava no assunto como que é a situação aqui para trabalhar aí já começava aqui não lá na cidade do que paga tudo em ouro perguntei lá para o cara né sem gravar sem nada como que é a situação de trabalho não tem gente que vem até de Caracas para cá porque aqui consegue trabalho aqui quem quer consegue e tal então pessoal eu estou mostrando como que está de acordo com minhas experiências os vídeos lá de Cuba para quem não viu no canal tem uns vídeos lá em Cuba que o pessoal achou ah não você está falando isso porque você não gosta de comunista porque você não gosta de esquerdista velho eu mostrei como que está aqui eu poderia estar sentando o pau falando mal para caralho não sei o que tal 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 mas uma coisa que eu percebo é que aqui a sensação que dá é que as pessoas que querem embora elas conseguem embora seja para outra cidade seja aquilo que eu falo sobre as fronteiras ajuda bastante diferente lá em Cuba entendeu então porque lá em Cuba realmente conheci pessoas que ganhavam menos de 20 dólares por mês isso aí você não paga nem a passagem de ônibus para ir para outro canto e outra ônibus para onde lá é uma ilha sim então aqui tem saída para o Brasil tem saída para a Colômbia então assim pessoal vamos conforme for gravando os vídeos vamos conhecendo um pouco mais que eu também estou até que estou surpreso com a situação achei que por exemplo ainda mais nessa cidade aqui eu achei que ia estar uma situação mais perigosa gente te pedindo dinheiro toda hora caralho o Rio de Janeiro está pior que isso aqui em relação a segurança entendeu em relação a toda hora a gente te pedindo dinheiro te pedindo te pedindo te pedindo aqui beleza eu vi uma família ali que estava na rua e uma menina que pediu dinheiro eu dei mas uma pessoa só hoje ao longo que eu estou andando assim então vamos vamos conhecendo um pouco mais vou agora nesse outro shopping vou mostrar para vocês aqui ó cidade não tem você não vê gente andando na rua é carro 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 você estaciona e pessoal shopping ó tem aqui uma pracinha beleza você vê algumas pessoas aí na pracinha tá muito vazia meu essa cidade tá muito vazia tá mas não é aquela quantidade de gente já a gente vai descer para dar uma volta a pé o pessoal vai achar que eu estou com preguiça de andar eu queria andar mas não quero andar na rua sozinho entendeu eu quero ver um movimento né mas tá complicado realmente não tem muita gente na cidade né as ruas estão vazias o pessoal tá se concentrando tudo no shopping olha pessoal esse shopping aqui ele é enorme muito grande mesmo e ele não é de andar né então ele é um só do térreo mesmo mas o espaço dele é muito grande a gente vai entrar nele aí já já só pra caçar um canto para estacionar aí ó é isso aqui ó tamanho aqui do estacionamento gigante shopping grande pra caramba também mas mesmo assim né comparado tá vazio ainda e vamos conhecer agora por dentro vocês podem ver pessoal sinceramente no vídeo anterior a gente foi naquela cidade lá realmente cidade estrutura bem zoada mas é igual qualquer interior do brasil aqui não aqui tá aqui tá uma estrutura boa o shopping vamos depois de jantar também tudo mostrando aí vamos ver por dentro do shopping como que tá assim a situação mesmo de quem não tinha dinheiro o pessoal vazou né igual o cara tava falando antes e sobrou pessoal que pôde ficar na cidade né então cara só que sem pessoal a cidade não anda a cidade não vai desenvolver mano não vai ter nenhum tipo de de subsistência porque não vai ter consumismo e sem consumismo os mercados ficam paralisado para paralisado cara as pessoas que agora vão sobreviver do salário do governo é normalmente quem fica no país são na sua maioria são funcionários públicos vamos ver aqui como que tá o comércio como que tá o povo vamos ver aí olha aí ó é um shopping shopping mais um shopping normal na vida olha ó mcdonalds praça de alimentação aqui normal criançada bagunçando não ó 7 dólares 30 minutos é tá em dólar aqui até para as crianças brincar pessoal tá tudo em dólar realmente a moeda daqui já era mesmo olha a casquinha não vai tá dando pra ver acho no vídeo mas tá um dólar ó vamos entrar na nike aqui na venezuela ver os preços quanto que é que eu também não vou comparar vocês podem comparar aí nos comentários porque eu não sei o preço dos tênis no Brasil né mas sei lá ó esse aqui é clássico quanto que é isso aqui tá sem preço cadê o mano aí tá aparecendo tá aparecendo na gulife pirata né tem que perguntar é não tem preço não não pessoal tem preço sim ó fica aqui embaixo ó 179 dólares fazem meu ganho estão vendo ah não é o preço é tá certo 40% de desconto 107 dólares esse tênis aqui ó esse aqui ó já tive um desses que eu comprei lá na Turquia quanto que tá 171 é é tá não sei que tá barato se tá caro não sei se é o preço mesmo é pessoal tô aqui num canto que o mapa me jogou não tem nada só que deixa eu ligar aqui a luz eu vou vazar velho não tô sentindo confiança ainda nessa região aqui não no mapa falava que era uma região movimentada da cidade mas não tem nada 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 essa região aqui vai correr sai voado então no mapa tá errado caça outro canto aí pra gente conhecer e é o seguinte na cidade quem chegar aqui sem carro velho não tem o que fazer eu também não vi táxi eu não vi um táxi na rua Uber eu não sei se funciona ou não tem que ver mas não sei se deve ter carro modo pra alugar aqui nem ônibus eu vi passando na rua transporte público não vi também pelo menos nessa parte aqui porque a cidade ela dividida em uma ponte lá na outra parte eu vi e uma coisa que eu percebi aqui da ponte pra esse lado da cidade essa região aqui que a gente tá ali onde a gente pegou o hotel e tudo mais é uma região mais financeiramente parece que as pessoas tem mais dinheiro né você vê uns carros melhores na rua da ponte pra lá na entrada da cidade é um negócio mais baixa renda assim você olhando assim parece que dá um... aí são funcionários públicos tá bem mais pobre do que essa região aqui então vamos ver caça outro canto aqui pra conhecer e é esse lugar aqui só de carro velho porque as coisas é longe um lugar do outro então vamos ver onde a gente vai agora olha pessoal a gente tá no restaurante libanês aqui ó tem narghile a gente vai pedir um a mulher falou que tem bastante árabe na cidade eu falei mas por que? ela não soube explicar e aqui é o menu que tem de tudo a gente vai escolher aqui ela entrega esse tablet aqui eita meu celular caiu aqui já aí enfim vamos pedir agora e vou mostrar pra vocês olha o tamanho do narghile que chegou aqui ó que lembra lá da Rússia uns narghile desse tamanho aí ó chegou caramba comida tamanho da carne irmão carne top com arroz é o seguinte eu ia pedir comida árabe mas talvez eu peça depois dessa carne é que eu vi que tinha carne boa aqui eu falei vou comer carne né vamos provar aqui pô mas tá bem tá caprichado hein tá caprichado tá caprichado carne tá top vamos ver aqui como que tá olha aí ó ainda tá na frigideira mas tá muito quente pessoal até agora tem comido bem aqui na Venezuela comido bem comida que eu digo entendeu a referência mano muito bom tá lembrando as carnes no lado da Argentina a garçonete desse lugar é colombiana tava conversando com ela agora o marido dela é venezuelano ela fica um tempo na Colômbia e um tempo aqui eu não quis entrar no que que ele trabalha né ela obviamente trabalha aqui mas ela falando que muitas pessoas depois das eleições de agora que teve vazaram mas já tinha gente que tinha ido embora antes Veno falando com ela também disse que tem bastante árabe né porque esse restaurante é libanês narghile aqui quem geralmente que mais fuma é árabe tem gente daqui também só que pessoal tem algo que eu ainda não sei eu vi muçulmanas aqui ali na outra mesa tinha uma ali dentro do restaurante também tinha duas muçulmanas no shopping eu vi três tem algo que eu ainda não sei exatamente o que que esse povo vem fazer aqui né eu acredito que seja algo voltado relacionado com ouro eu vou procurar essa informação um pouco mais pra eu saber também eu perguntei em relação a festas aqui cara libanês é um povo que tem toda parte do mundo eu não conheço um país que não tenha libanês não conheço nenhum país que não tenha libanês e a noite como que ela falou que tá tudo vazio os caras estão em todo canto é então acredito que uma coisa que eu reparei também por exemplo até dentro do restaurante uma parte das pessoas que tá aqui é pessoal um pouco mais velho então público jovem os jovens acho que vazaram da cidade realmente não sei se tem muito ela falou que as festas estão vazias então vamos ver vou comer isso aqui eu tô bem cansado hoje eu acho que mais tarde vou ver se eu dou uma descansada eu apareço em alguma festa conhecer gente nova e tal mas eu não sei quantos dias eu vou ficar nessa cidade tô naquele hotel que eu mostrei pra vocês vou comer aqui vou dar uma descansada e ver se a noite mais tarde eu saio pra gravar como que é a noite aqui por mais que ela falou que esteja vazio vou ver se eu animo de ir mesmo uma festa vazia ver quem que tá na festa aqui na cidade então vamos comer isso aqui e pra gente continuar ai pessoal o seguinte a festa que eu tava vendo por aí eu botei né a mulher tinha me falado eu entrei no instagram deles aqui eles falaram obrigado por tudo se despede uma era com muita saudade e emoção ou seja a balada fechou poxa então era isso aqui ó a festa né vocês tá dando pra ver enfim eu não sei se vai ter festa aqui não tá porque até o público que eu vejo acho que o povo mais jovem vazou realmente e olha aqui ó nem mostrei sobremesa tem salada de fruta aqui rapaziada um dia depois aqui é domingo de manhã tô aqui na academia ó academia aqui é boa irmão tem piscina ali embaixo se você tá pegando aí no vídeo tem outro andar lá em cima e tá tudo vazio mas também é porque é domingo né mas não aqui ó a estrutura aqui é boa vamos ver aqui se dá pra pegar tem outro andar lá em cima tem esse aqui do meio onde eu tô embaixo tem mais coisas tá bem vazio academia será que é horário e vamos mandar um treino aqui rapaziada até o próximo vídeo falou olha é interessante essa questão das cidades estarem vazia aquilo que eu comentei no princípio ao decorrer do vídeo né uma cidade vazia principalmente vamos falar de país país vazio a economia não anda porque querendo ou não vai faltar mão de obra vai faltar poder de compra e claramente os comércios vão fechar porque não vai ter população suficiente para fazer compra aquela outra cidade onde ele tava primeiro na minha opinião tá bem melhor que essa dali né porque lá o povo lá por mais que lá por mais que esteja o interior lá a economia flui com a coisa mais importante econômica que é o ouro entendeu onde tem ouro nada pode derrubar cara nada nada pode derrubar é triste essa situação dos jovens estarem fugindo da venezuela vamos ver né como é que vamos ver outros vídeos não sei se eu vou reagir mais um outro vídeo falando sobre esse assunto eu quero eu quero reagir os vídeos dele na colômbia eu quero reagir os vídeos do Ian na colômbia cara é muito é muito desenho esse cara mas é inscreva-se no canal ativismo com a sua inscrição e partilhar o vídeo com vocês interessaram voltando aqui a relembrar né recebemos 12 strikes de uma só vez de um canal que a gente ajudou a crescer mas anyway caso você quiser me acompanhar você já segue o canal que tá aqui no primeiro link nos comentários isso aí canal 41 nos vemos na próxima tchau